Lavamos nós aqui, lavamos nós para mais uma receita, agora eu vou fazer uma lasanha, então aqui eu vou colocar, aqui tem três dentes de alho, vou colocar um fio de óleo, então aqui eu já acrescentei a carne lavadinha com vinagre, tá gente? Eu gosto de lavar a carne, eu não gosto de chegar do jeito que chega e jogar na panela, tem gente que faz isso, né? Mas eu não gosto, eu gosto de lavar. Eu lavei com vinagre, vamos deixar ela agora aqui, refogando aqui, somente com o alho. Então gente, só depois que a carne dá essa fritadinha, é que eu venho e acrescento esses temperos, tá? Agora aqui eu vou acrescentar dois tomates, cebola e pimentão. Então gente, aqui eu acrescentei cheiro verde e milho verde, pronto. E assim o nosso recheio fica pronto, olha só gente, que delícia. Pronto, ela tá sequinha, ela vai terminar de cozinhar no forno. Pronto. Então meus amores, aqui nós vamos fazer o preparo, né? O recheio da lasanha, eu vou usar duas massas, a montagem da lasanha, né? Eu vou usar duas massas de lasanha, vou usar três sachês de molho de tomate, vou usar queijo mussarela, presunto, queijo parmesão, e aqui tá o nosso recheio, que eu acrescentei também, é azeitonas picadas, que é a minha azeitona com caroço, aí eu piquei ela aqui no meio. Então gente, aqui eu vou começar formando o fundo da forma, vou usar esta forma mesmo de alumínio, vou começar formando com molho de tomate. vai ser bastante, porque o macarrão ele vai cozinhar aqui, né gente? Vai cozinhar neste molho. Então, eu já forrei a minha forma, aqui eu já forrei, agora eu vou colocar o macarrão. Agora eu vou colocar uma camada de recheio, de molho, de tomate moída. E aí E aí E aí Já estou fazendo outra camada, macarrão, molho, carne, queijo, presunto e assim sucessivamente. Então, meus amores, assim ficou finalizada a nossa lasanha, tá? Eu finalizei com queijo, mussarela e com orégano e queijo parmesão por cima ralado. Tive que colocar outro molho porque eu estava achando pouco a quantidade de lasanha, então em vez de ser três, foram quatro molhos, tá bom, gente? Então é isso aí, esse é um dos prazos que eu vou fazer para amanhã, além do frango que eu já mostrei para vocês. Aí eu vou guardar na geladeira e amanhã, na hora da hora de almoçar, é só levar ao forno para cozinhar. Beijos! Tchau! Tchau!